Então abra o seu coração, exalte, exalte o Senhor Jesus porque Ele está aqui Aleluia! Aleluia! Exalte palavras, exalte palavras ao Senhor Jesus Exalte palavras ao Senhor Jesus Amém, amém, aleluia, Senhor Jesus Cante a Deus Vem o livre acesso Vem o livre acesso Vem o livre acesso Vem o livre acesso O céu se rasgou Me aproximou Da presença do Senhor Sangue, carne, si Derramou por mim Doce de volta O jardim Devo e redimido Aleluia! Amor e abissão Aleluia! Aleluia! Amor e abissão Aleluia! Amor e abissão Amor e abissão Amor e abissão Jesus sobre si carregou O céu se rasgou E aproximou A presença do Senhor Sangue e carne E a rei E a amor por mim O Deus me levantou Eu te redimido Aleluia 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 E a culpa que era minha Seu Jesus se carregou Eu te redimido Aleluia 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 Eu vou passar aqui a bicicleta Eu vou passar aqui a bicicleta Eu vou passar aqui a bicicleta Aleluia É o meu Senhor Jesus É o meu Senhor Jesus O tempo é perfeito a luz Não enxergou a luz E meu amém da luz Correu, meu irmão Correu, meu desmânimo Correu, meu misericórdia Correu, meu eterno, amor Correu, meu amor E esse amor E meu amor O rei da canela cruz O rei da canela cruz O rei da velha Levanta as suas mãos pro céu e defalhe O rei do rei redimido Aleluia O rei da canela cruz Qualquer a minha Jesus sobre o céu Eu fui redimido Aleluia Fui ensino Aleluia E a culpa é minha, Jesus, onde se caerou E a culpa é minha, Jesus, onde se caerou E a culpa é minha, Jesus, onde se caerou E a culpa é minha, Jesus, onde se caerou Aleluia! Amém. 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 Amém Amém Amém